Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, na minha vida, na nossa aprovação, como vai estar com você? E você que está procurando aqui, uma internet boa qualidade, você encontrou aqui, é MegaLink, MegaLink, a melhor internet da região, é a internet que não cai, meu amigo, internet é firme e segura, vem para MegaLink que eu tenho certeza que você vai gostar, a MegaLink é qualidade e compromisso com você, meu amigo, minha amiga, link 879-9124-310, esse contato é para você que mora em História, mora na SAP, a você que mora na região, você pode ligar também em 879-8130-4949, em Inibu também tem MegaLink, é qualidade e compromisso com você, em Inibu você liga 879-81-44-2240, ainda, vem para cá, vem para MegaLink que eu tenho certeza que você vai amar, abraço!